Cinco? Não sei. Olha aí, Giovana. Peguei o livro. Ô, José. É, José. Cadê José? José tá aí? Tia, você pode me dar um minuto só, rapidinho? Vai falar com quem, Giovana? Com José? É, rapidinho. É só pra falar rapidinho com ele, rapidinho. É aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. Tenho medo de falar, não. É, ontem, quem soube se eu estava na aula e ele... Eu vou falar com ele pelo Insta, não é não? É porque é ele, eu não sei se foi ele, mas é bem que a Bahrecer é ele, que o Curi lá me disse que foi ele. Que ele tava pedindo pra travar aí o meu WhatsApp todinho. Pra travar? Pra minha mãe travar meu WhatsApp e eu perder tudo. E olha que tem minhas coisas tudo por lá. Então, minha mãe disse que se ele fizer alguma coisa, ou com o meu WhatsApp, ou com qualquer coisa minha, ele vai na diretoria, a minha avó vai na diretoria, já reclamava sobre isso. Na delegacia, na verdade. Porque isso é errado, porque só pode ter o WhatsApp em qualquer pessoa, quando é um pedófilo ou quando é racismo. E o cara, ele pode dizer que não foi ele, mas foi ele sim que o cara me disse. Então, só pra avisar ele. A José, tá aqui da turma? É, ele tá participando na facção chamada. Tá aí, ah. Depois, você conversa. Oi, professora, eu voltei, já peguei meu livro. Pronto, converse com o Luciano, ok? Manda sua avó conversar com o Luciano. Tá certo agora? Tá bom, amor? Vamos lá. Foi a página 84, 85, foi? Como é, professora? Deixa eu procurar aqui. Pedro. Pedro, Leonardo. E ele tá perguntando se eu tenho provas? E eu tenho sim. Ele me ameaçando lá no WhatsApp e diz, é, tá dando todos os meus dados? Tá certo, Giovana. Giovana, é, você conversa com o Luciano, certo? E ele vai conversar com ele e com a família dele. Pra não acontecer mais isso. Se foi ele realmente, ok? Gente, vem aí. Peguei o livro, é Vitória, é as gêmeas. Vitória e... O nome dela é da outra. Eu esqueço, Giovana. Sara? Não, é Vitória e a outra. Giovana, me ajuda aqui. Toma aí, professora. O que que eu tinha? A gente também deixa eu lembrar aqui. Aqui também é um da gêmeas. A minha chama? É, sim, que é Vitória e... É Vitória e Helena. Ah, tá. Vitória e Helena. Se fizer... Tem o livro já? Olha aí. Se foi atividade da página 84, 85, gente. A gente já fez essa atividade. Professora, eu acho que não foi essa atividade, mas eu não fiz. Sobre que? Olha, eu fiz... Sobre crase. A gente fez atividade sobre crase. Giovana? Cadê Pedro que não fala? Pedro e Leonardo? Ah, Pedro e Leonardo, Pedro e João, Pedro e João, Pedro foi em dois dias, já aproveitou nem cheio que ele veio. Ouvei, gente. Amanhã eu tô profusa agora. Eu ia ficar calada, não. Bia? Deixa eu ver quem foi que veio aqui. Certo, João? Eu faltei sexta, porque eu fui no médico, ao médico, certo? Leonardo, Leonardo, Léo, tá acordado, Léo? Tô. Tô. Oi, Léo, tudo bem? Espera aí, rapidinho, viu? Vamos. Rapidinho. Por aí. Senti minha falta, foi, João? Senti safata. Eu sei que cê me ama, cara. Não pensei a ficar assim, não, mano. Também te amo, cara. Obrigado, cara. Eu sou mais aleatória do mundo, mano. É tu aí que esses papos traem pro meu lado. Não, eu lembro, né? Fiquei sabendo que tu gosta da brotheragem. É que faz que isso? No final da aula, bora jogar a QDSS. Se uma celular tiver carregada, a gente vai, porque tem 11%. Isso. Você também só joga de alco, né? Tem que aprender a jogar com outras armas, mano. Eu nem tô jogando mais. Mas também cê é ruim. Que isso? Continua sendo coach ou virou jogador mesmo? Ah, eu não sei como coach, mano. Porque jogar, jogar tá ruim. Só tá ruim demais. Até instalei Free Fire. Entendi. Se quiser me dar sua conta, que eu vendei. Beleza. Pô, a conta nem era minha, era do meu amigo, mas tudo bem. Tô entendendo. Você tá bem, mano? Tô bem. Bom. Tá com sono, né? Mais ou menos. Entendo. Cadê João Pedro, mano? É, cadê essa misera? A sala tá tão estranha, tá muito calada. Né? Tá muito calada, velho. Falei daí agora. Gente. José. Pronto. A José, Giovanna e Edson vão agora pra aula, ok? Eu não falei mais nada, tia, viu? Eu já vou lá pra ele que tá aí que tá falando. José, se você não ficar quieto, sem parar, certo? Eu vou remover você da aula. Eu vou tirar você. Ok? Vamos lá. Voltando pra aula aqui, certo? Foi o acento grave, não foi isso? Crase. Eu deixei alguma questão da primeira até a sétima, eu respondi todas. Eu respondi todas? Não. Vou fazer a chamada, sim. Nicole? Giovanna? 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 Certo. Certo. Aí ficamos aqui em uma entrevista que foi, deixa eu ver aqui, viu? Que Guilherme disse que teve alguma atividade no livro. Foi sexta-feira, professora, isso. Foi sexta-feira, não foi? Ah, sexta-feira. Mas sexta-feira foi redação, amor. Então, é isso que eu ia perguntar agora. Eu não sei se foi redação, se foi português, porque às vezes eu me confundo e abro outro outro. Certo. Pronto. Aí aqui tem uma atividade que eu vou passar pra vocês. Aqui, ó. Sobre graça, certo? Vamos fazer todos fazendo. Ok? Deixa eu passar aqui a atividade pra vocês. Bairro de 45. Não, é na folha, certo? Exercício de fixação, sobre crase. Então, o que que vai cair na prova? Crase, é isso que eu passei pra vocês. O uso da crase. E o que foi mais, Guilherme? Fracção verbal, modo subjetivo, pedindo os três modos. Subjetivo, imperativo, modo imperativo, subjetivo e... Mano do outro, subjetivo, imperativo e infinitivo. São esses três modos. Ok? Indicativo, subjetivo e imperativo. Os três modos são esses. Ok? Para a prova do simulado. Já comece a estudar. Não, entendi. Professora, acho que foi Bia que falou que não entendeu. Bia, eu disse que para a prova, para o segundo simulado, ok? Vamos estudar. Você já comece a estudar flexão verbal, modo subjetivo e períodos com verbos nos três modos. Imperativo, que eu dei pra vocês, lembram? Imperativo, subjetivo e indicativo. E crase. E crase. Aí agora eu tô passando uma atividade pra vocês sobre crase. Isso eu vou fazer aqui em sala de aula. Ok? Ok. Vamos lá? Vai sair aí, olha. Depois a gente vai fazer, depois de fazer isso aqui, peraí, não é isso? Tem mais coisa. Vamos preencher nossa aula todinha, certo? Tá entrando, gente. Um minutinho, certo? Olha aí. Estão vendo? Aqui, olha. Eu não sei até a décima primeira questão, ok? Vocês estão vendo? Dessa primeira. Eu não sei, parece que foi até a décima primeira ou mais, não sei. Olha aí, a primeira questão. Giovana, Guilherme, José. Certo? Pedro. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, ok? Léo. Vitória e Helena. Olha aí, ó. Justifique o uso da crase e das orações abaixo. Vou à feira. Esse A aí, esse vai justificar. Por que esse A foi atrasado? Aí eu falo assim, professora, esse A foi atrasado? Por que? Porque feira... Feira é palavra o quê, gente? Feira é palavra o quê? Hein? Feira é palavra o quê? Feira é palavra feminina. Então, aí você vai justificar. Boa feira. Esse A traseado aí, não é isso? Porque ele é palavra, palavra feminina. Toda vez que falamos a palavra feminina, é acentua-se, certo? Vai acentuar A, o A. Vou à feira. Então, esse A, feira, vai ser o quê? Palavra feminina. Então, quando falamos de palavras femininas, certo? Usamos o acento, certo? Usamos o acento, indicador. Que é o A, acraseado. Correto? Aí, irei à religiosa romana, certo? Então, a religiosa romana é o quê? Religiosa é a palavra o quê? Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Oi, tia, voltei. Desculpa, eu vou pegar meu caderno. Gente, vamos lá, vamos participar. Sim, tia, porque meu ódio tá muito ruim. Tá bom, tia, vou nascer desse jeito. Pedro. A religiosa não gostou, só não dá nada. Aí, fica um barulho enjoado. Aqui, eu tô com gripe, não sei o que é isso, não. É por causa do tempo. Meu microfone tá desligado, João. É, João. É, João. Seu microfone tá desligado. Ligue. Ok. Porque eu tô batada. Certo. Agora eu espirro. Tem como botar as letras mais pretas, por favor. Vou colocar. Sarah também tá fazendo. Nicole. José. José. Oi, João Guilherme, tô escutando. Ah, eu vou. Tô escutando, João. E o professor... Oi. José, vamos fazer atividade. Eu não conseguia ligar meu microfone. Certo. Sabe que eu tô presente aqui, viu, tia, Beto? Tá bom. Vou fazer aqui a chamada, rapidinho, aqui, viu? Vão aí fazendo aí, enquanto eu tô fazendo a chamada. Espera aí, não. Só um minutinho, rapidinho. Professora, o Pedro Leonardo falou que não tem microfone. Como é? Pedro Leonardo falou que não tem microfone. Certo. Qualquer dúvida, me pergunte. Qualquer dúvida, me pergunte. Qualquer dúvida, ele tá meio pequeno, mas tá pra enxergar de pouco. Deixa eu botar aqui. Ela mandou eu colocar maior que as letras pretas que ela tá sem enxergar. Vou colocar, meu amor. Pera aí, agora. E agora, gente? Pronto. Descendo, viu? Então, só pra colocar, pra aumentar. Ok. As letras. Nicole, tá bem? Agora, Nicole, tá bom? Ela falou muito melhor agora. Obrigado. Tá bom, meu amor. Qualquer coisa, peça, viu? Tá bom. 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 Tio, o que tá fazendo? Eu tô aumentando aqui as... Tio, o que tá de craze. Aumentando as letras. Certo? Ah, tá. Vou falar aqui, Nicole, isso que tá sem enxergar. Tá pequenininha as letras. Eu coloquei... Acho que não é só Nicole, não, professor. Acho que é de todo mundo. E é, né? Porque eu coloquei as 12. Certo? Agora eu já sei, vou colocar 14. O que é craze? Professor, não tem quantas questões que eu enviei? Não. Só tem aqui, ó. Vamos lá? Depois tem mais atividade. Certo? Vamos exercitar muito para recuperar essa nota, certo? Qualquer coisa, professora, abaixa aí, por favor. E aí? E aí? E aí? Deixa eu fazer a chamada aqui. Gente, peraí, deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho, viu? Rápido, eu faço aqui a chamada. Eu vou imprimir essa chamada aqui, porque para ficar em minhas mãos aqui é melhor do que ficar... ... ... ... ... ... Olha, vamos colocando presença, viu? Presente, presente, vai falando. Quem não puder falar, diga aí no chat, por favor, viu? Ana Beatriz. Presente. Minês, Ana Beatriz Rodrigues. Não está, né? Fabrício. Gabriel. Gabriel Rodrigues. Ele está. Guilherme, vai me dizendo aí se ele está, viu? Gabriel Rodrigues está. Bom, não falou nada no chat, mas nem na aula, eu acho. Então ele não está. Giovana. Giovana também não está na aula. Acho que caiu dela. João Guilherme. João Guilherme. Eu estou aqui. João Pedro. Eu também não estou na aula. Júlia Ferreira. Ela tem o nome trocada? Júlia Ferreira, ela se encontra? Porque eu nunca vi a Júlia Ferreira. Eu também não. Júlia Ferreira nunca compareceu. Pelo menos nas minhas aulas, né? Não sei se em outras aulas. Leonardo. Professor, acho que o Leonardo não está. Está aí. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é porque está caindo na época da chuva. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo não está? Não. Maria Clara. Não sei. Por causa que ela pode ter nome trocado, né? Professora também. Não, mas é quem está aí. Quem está na presença. Maria Clara também. Não. Maria Helena e Maria Vitória estão, né? Acho que sim. Tá. Nicole. Sim. Nicole está. Pedro Leonardo também, né? Rosane. Rosane. Gabriela. Rosane. 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 Rosane não está. Também Sara. Sara está. Sara Santana, né? Sara Santana, né? Sara Santana. O meu condomínio, que fica voado quando está chovendo. Hoje o meu aqui também está. Está um barulho aqui, gente. Oxe. Parece que está tendo... Pronto. Agora. Parece que está levando tudo. O meu aqui também está. Barulho aí. Olha aí, gente. Olha. Certo? Vamos responder tudo direitinho. Eu passei o quê? Passei... Eu dei o conteúdo para vocês. Não foi isso? Quem me pediu? Professora. Passa para mim. Eu enviei. Não foi? O slide. Eu enviei o slide para todos que me pediram. E aí... Mas aqui tem um pouquinho também. Tem sobre crase. Não tem tudo aquilo que eu passei para vocês. E ali está tudo. Tudo de crase. Ok? Quem teve alguma dúvida de crase também está lá no slide que eu passei. Ok? E... Aqui no livro tem. Tem pouco, mas tem. Mas assim, mais aprofundado, eu passei no slide no dia que eu dei a aula sobre crase. Que foi a aula passada. Ok? Foi quinta-feira, não foi professora se eu não me engano? Isso. Foi quinta-feira. Quinta-feira eu passei. A aula foi sobre crase. Então, aí eu passei o exercício. Corrigi os exercícios. E agora vamos fazer o exercício de fixação. Certo? A semana toda vai ser sobre exercício de fixação, exercício. E depois a gente vai fazer o quê? Uma revisão. Revisão. Certo? Porque a prova eu acho que é dia 24. Daqui uma semana já, meu Deus. Sim, é rapidinho. Essa semana que está vindo, a próxima. A próxima. A próxima, né? Eu tô sem coisa aqui. Deixa eu pegar. Vai que a tarde diz. dia 24. É dia 24. Tia, eu acho melhor, sabe o quê? Ficar... A segunda. Sabe por quê, tia? Dá mais prevenitividade de ficar em casa. Do que ficar passeando por aí. Mesmo com máscara, não tem? É, isso. Porque muitas vezes as pessoas, tipo, pode esquecer de passar um dia, pode desbarrar na outra, se querer. Aí, mesmo um toque, pelo contato físico, também é acionado coronavírus, sabia? É. Verdade. Está certa, Lia. Então, vamos ficar em casa e passando sempre aqui. Mesmo a gente aqui, né? Cada um aí na sua casa aqui. Nós não podemos deixar, não podemos deixar de passar o álcool gel nas mãos. Certo? Sempre passando. Professora. Você viu que o MC que me suicidou? Vi, sim. A senhora conhecia ele. Ele não se suicidou. Tá bom, Giovanna. Eu vou crer com você. Como é uma pessoa, tipo assim, cai do prédio assim do nada. Certo, gente? Vamos lá. Vamos parar de discutir. Foi porque trancaram ele. Foi uma brincadeira de mau gosto aí. A mulher ia achar que ele estava atrás. Certo. Então, vamos lá. Vamos fazer a atividade, certo? Depois a gente fala sobre isso. Qualquer coisa. Professora, baixa aí, por favor, um pouquinho. Aí eu baixo. Então, deixa eu olhar aqui. Olha, depois vocês... Depois dê uma olhadinha para ver quanto é que está... quanto é que é mesmo a prova, o simulado. Certo? Mas eu creio que seja dia 24. Eu também creio porque, tipo assim, é na segunda-feira, professora. Então, isso. Então... E a prova já é próxima comandante. Vamos começar a estudar. Certo? Então, exercício. Muito exercício para vocês. Certo? Exercitar bastante. É, tipo, tem essa semana aí, o próximo não é? O outro não é? É isso? Como é, amor? Tem essa semana agora, né? Não. Tem essa semana aí, é o próximo, é? É, acho que sim. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o próximo simulado, é, tia? Ô, tia, para ser mais específica. Depois desse final de semana, pronto. É, quem está falando? É Bia que entrou? Oi? É Nicole, tia. É Nicole, né? É Bia. É Nicole, né? É Bia, oi. Mas vai ser o quê, tia? É... É... Simulado. 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 Mas depois vocês vão dar uma olhadinha lá na plataforma, viu, gente? Eu já dei. Já tem aviso novo, né? Tem aviso? Tá lá avisando? Sim. E vai ser a... Qual é a data que tem? É 24. Isso. Simulado. de 24 a 28. Então, é nessa semana, na próxima. Então, nós estamos fazendo bastante exercício, certo? Atividade, exercício, vai ser revisão, tudo para a prova, certo? A professora passou a revisão, isso aí como se fosse uma revisão. Bastante exercício de fixação, bastante atividade. Certo? E vocês estudem em casa, por favor. Ok? Então, na plataforma já está lá. Obrigado. 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 Posso baixar, gente? Obrigado. Professora, bate só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, né? Tá bom? Aí, tá bom. Obrigado. Professora. Oi. Oi. A letra, quer dizer, a primeira, tipo assim, a segunda questão. Tem assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É melhor para botar A, B, C, D, E, F, certo? Aí, assim, encaminhei o relatório. Tá. Ou A, ou A, com acentuado, não é isso? Com acento indicador. Ou A, com acento, conforme o caso, certo? Mas, esse V, ponto, significa algum... Bolsa, excelência. Sim, entendi. É porque eu queria saber se era abreviação ou algo do tipo, porque eu não estava reconhecendo. E a gente Cerca. Um blank��. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado. Aí, Guilherme, você tem o slide que eu dei, que eu passei? Não, não tenho, não. Por quê, meu amor? Eu passei para o dei. O qual tinha? Eu mandei, eu mandei, eu mandei para quem me pediu. Você tem e-mail? O que é isso? Eu tenho e-mail, professora, mas eu fiquei com... Eu vou pedir para você copiar até... Não, foi o assunto, o conteúdo, o slide do conteúdo que eu expliquei para vocês. Vocês lembram? O que é isso? Seja foi? Eu fiz uma limpa no meu celular de final. Não, sexta-feira não, foi quarta. Foi quarta, não foi não? Quarta? Não sei. Foi quarta ou quinta. Não lembro não, professora. Aí, eu mandei. Quem quiser, me peça aí que eu mando via e-mail. Aí, eu pedi o que falou bem assim, que eu me lembro que ele falou. Professora, você pode me mandar no e-mail antes da pessoa que me fala isso. Pô, e eu mandei para ele. Giovana, você pediu? Giovana? Sim. Eu enviei para você, amor. Espera aí, eu enviei para você, Giovana. Não. E você me pediu? Eu mandei até o oi. E sabe o que foi que eu mostrei? Então, peça aí de novo que eu vou enviar agora. Eu mesmo que o Josel fez. Giovana, me peça aí. Bia também me peça. Quem quiser, me peça agora, certo? Todos têm meu e-mail, não tem? Não tem meu e-mail, vocês? Que eu já coloquei aí. Coloque lá, Bia Pereira também. Guilherme, todo mundo aí me peça aí que eu... Tia. Oi. Tem como você me mandar para o meu e-mail? Porque o meu e-mail está um pouquinho bugado. Aí, se eu te mandar, você ia mandar para esse que meu tio imprimi direto lá no negócio onde ele trabalha. Pronto. Então, você me manda aí, seu tio. Coloque aí no chat. Botei. Pronto. Vou enviar para o seu tio agora, certo? Eu envio pelo e-mail do meu pai que eu estou usando o celular do meu pai para fazer as atividades e tudo. Certo. Me mandem um oi, gente, porque senão fica mandando um monte de e-mail aí. Me mandem um oi, Bia. Qual? Viu, Bia? Eu mandei o meu. Eu mandei o meu. Eu mandei o do meu pai, que naturalmente eu estou fazendo as coisas para o celular dele. Pronto. Você mandou um oi para mim, Bia? Ou, Bia? Bia, você mandou? Bia, um oi para mim. Pelo seu e-mail? Sim. Eu não consegui mandar. Eu mandei para vocês. Sara, eu mandei. Sara, eu vou enviar para você agora também. Olha, gente, quem for, mandei agora, que eu vou dizer que eu estou enviando. Bia, mande. Mande agora. Um oi para mim. O que é? O que a senhora está enviando? O e-mail do meu pai está aí? Gute. É o nome Gute escrevendo aí. O e-mail do meu pai. Certa, mãe. Porque se vocês querem mandar um e-mail, a menina vai mandar um oi para mim, porque aí eu já mando, já. Foi o assunto. Porque aí você não fica atrapalhando. É por causa que esse vídeo aqui, esse vídeo é para o e-mail que eu estou fazendo. Ah, sei. Essa aula é para o e-mail, entendeu? Aí sai. Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O de Vitória também já enviei, não foi, Vitória? Chegou, tia. Obrigada. Tá bom. E o de Vitória? Vitória e Helena? Oi, tia. Oi. O resto eu mando depois, quando acabar a aula, certo? Certo. E minha irmã aqui, sobre o José, que eu tava lá falando com ele no Instagram. Ele disse que não foi ele, eu vou acreditar, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito boa e eu vou acreditar nele, se ele disse que não foi ele. E é isso. Pois é, pronto. A próxima vez que me mandarem mensagem, eu vou perguntar realmente quem foi, porque pode ser a pessoa que tá querendo... Tia, ali era a sua barra de e-mail, de WhatsApp, era? Como é? Gente, posso baixar? Tia, pera. Tia, ali era a sua barra de WhatsApp, era? A barra do WhatsApp? Pergunta pra quem foi a barra de WhatsApp, quando tem coisa, a barra. Qual barra, amor? Ô, tia, você quer botar lá de WhatsApp e web, é? Você sai lá? Não, não. Eu já tenho, no meu. Viu? Bota aqui pra carregar, rapidinho. É, foi isso mesmo, José, antes que você acabou de ter. Desculpa, José. Nunca mais aprendi você sem saber. Tchau. 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 Desculpa, José Dantas, eu estava errada. Tchau. 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 O professor, a terceira é para completar, né, tipo, com a, até aí, né? A terceira é para completar aqui, se encaixa. Isso, você comprou, é uma opção que preenche corretamente as vacunas. O gerente dirigiu-se A, acraseado, B, C, D ou E. Aí você vai preenchendo e vai marcar lá o X. Certo, obrigada. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Posso baixar, gente? Espera aí, deixa eu esperar aí. Está certo. Espera. O que foi que viu que é realmente a prova é dia 21? Ou 21, não. 24. 24. Não foi? Você viu, está lá, né? Sim. Então, vá todo mundo, depois vá lá e veja. Porque aí, professora, eu não vi. Eu já vi de manhã os avisos. Pronto, pois é. Aí, não sabia. Tem gente que vai fazer no dia da prova, hoje é prova, e eu não vi. Então, vá para a plataforma. Tem pessoas, eu acho que nem sabe que você vai ter simulado essa semana, próxima semana. Como é? Se duvidar, as pessoas nem sabem se vai ter simulado na próxima semana. Ah, professora, é simulado na próxima semana já ou não? Não, né, João? Meu Deus. Ah, sei lá, poderia ser, né? Desuí, vem. Tá doido. Acho que não. Deixa eu dar uma preguiça, né, professora. em dia de chuva. Mas depois que acorda, pronto. Já foi, né? Toma um banho e fica alerta. Ô, professora, eu tenho um segredo meu, que tipo assim, quando durmo em dia de chuva sem camisa, eu acho que eu fico muito, mas muita preguiça. Então, coloca com a camisa, pra não ter preguiça. Então, hoje eu fiz o teste de dormir com camisa. Eu dormi com a camisa de boa, professora, nem teve preguiça. Olha, tá vendo que coisa boa? Eu já acordo com preguiça, durmo com preguiça, eu não tô não. Não, é, Bia. Ô, Beatriz, você... A senhora não é Bia, não, pelo amor de Deus? Eu sei, Beatriz. Você, Pereira. Beatriz, você fica com preguiça. Já acorda, já dorme com preguiça. O que é isso? O que é que Beatriz, pelo amor de Deus, eu sou Nicole. Ah, Nicole, isso. Porque eu esqueci, sua voz, Nicole, parece com a de Beatriz Pereira. Né, professora, mas com a Bia Morena? Não é a voz, assim, né? Então, não parece. Tia, eu não... Tia, acho que tem uma coisa, é normal, por causa que sabe o que aconteceu? Então, quando eu tô usando o e-mail do meu pai, aí o povo achando que eu era homem. Não, era a Bia Morena, que parece com a voz de... Não, é a Bia Morena, que parece com a voz. Não, eu tô falando, tia, é normal, é normal você se confundir, por causa que o povo também já me confundiu, achando que era um homem, só porque eu tava usando o e-mail do meu pai. Aí dizem, mano, não sou homem, não, sou homem, é um bad piece. Tá vendo? É Bia. Professora, se quiser abaixar, viu? Pronto, vou lá. Hoje o povo ainda tá meio lerninho. Ana, é... Nicole, tá na qual questão, Nicole? Terceira, quarta? Eu tô na quarta, fazendo um... Um negocinho de lá de A, B, C e T. Pronto. E Vitória e Helena estão fazendo? Eu tô na qual questão, Vitória e Helena? Gente, isso aí já é uma revisão, certo? Eu tô fazendo revisão. É, se vocês demorarem pra fazer isso, mas... Aí depois, professora, a senhora não passou revisão. Eu tô passando a semana todinha. Quer dizer, vai passar, né, professora? É, vou passar. Comecei hoje. Professora, tem irmã? Oi, o primo, assim, próximo, pequeno, é muito chato. E é? É. Eu vi seus irmãozinhos lá no Instagram, que você colocou. É minha priminha, ela. Essa priminha, né? Aí, professora, é muito... Acho que minha mãe é minha irmã, porque ela é pequena. Sua mãe? Aham. Não, meu filho, aí você já foi ganho demais. Eu confio com sua mãe, com sua prima, não foi? Gente. Peguei assim, minha foto, assim, do WhatsApp, assim. Ai, a irmã do Guilherme, mas não é minha mãe. Coisa boa, tá vendo? Sua mãe é jovem demais. Será que vai fazer 30 anos já, viu? 30? Então, é jovem. Vamos lá, vamos fazendo, gente. Senão, se conversar, não fala. Esse negócio de ar é muito confuso, velho. Só eu que escutei a voz de Leonardo. Eu também escutei. Leonardo, tudo bem? Assim, não tá muito bem, não, né? Tá bem, mas não tá bem, entendeu? É, ainda é mesmo, entendi tudo, né? Entendi super, viu, Leo? Ô, Nicole, eu quero ver se você não vai fugir na hora de responder, tá? Ele vai responder agora, eu acho. É agora, você tá falando demais. Hum, tá bom. O quê? Oxe. Não, não vou x1 com você, não, fi. Tem, 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 tem tanto tempo que eu não jogo. O Guilherme, você já foi pra presencial pra escola? Não. E se votar, você vai? Não sei. Eu também, eu não vou... É enrolado, é todo preguiçoso. Não, não é por causa disso, não é por causa do meu avô e da minha avó. Se eu dois tiverem vacinado, talvez não. Ah, tá, tem ninguém. Eu tô bugado nas quartas, a questão, velho. Talvez eu não iria também, porque eu não conheço ninguém, sei lá. Eu também não conheci ninguém, né? Até hoje eu não conheço, só algumas pessoas mesmo. Só conheço as mais bonitas, Nicole. Quem? Porque João Guilherme é feio. Você já viu ele pessoalmente? Não, né? Não, deixei. Tudo bem, né? Ele quer falar que eu sou feio. Ele quer falar que eu sou feio. Ó, eu pareço um rato de escuro. Ah, meu Deus, você é zoada. Assusto. Mas, pelo menos, eu não sou igual a João Guilherme, né? Não, não, pelo amor de Deus, você tem que tirar foto com máscara. Então, mas cadê a professora? Pra lá, pra chamar um pouquinho. Pra você ver, eu não virou de feio, eu era de Léo. Ele é tão feio, mas tão feio. Ele tem que tirar foto com máscara, pra não assustar os outros. Eu já te mandei foto minha sem máscara. Foi pra isso que escondeu a pessoa desses meninos, gente. E vou nem me meter, né? Você parece um macaco, irmão. Quer falar de mim? Cadê? Ô, véi, na moral, eu tô muito bugado com essa questão, sinceramente. Também tô, viu? Leu, 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 leu. Leu, 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 leu. Cadê essa mineira, véi? O que você quer, meu irmão? É chato, né, João? Você tá fazendo homenagem ao Kevin? Oi? Eu não, eu não gosto de funk Léo Aqui, Red Léo Nossa Léo, então você não é desse mundo não Não, você não me mandou Fotos sem máscara não, só com máscara Meu Deus do céu, como é que a pessoa não gosta de funk Gente E olha, ele usa Efeito com máscara Quem é que tá falando de Efeito com máscara, mas não tá falando de música Não, mas ele falou que tinha mandado uma foto dele Sem máscara, não mandou pra mim ainda Ah, tá Depois eu mando minha belezura Belezura É que eu tô com medo de você Se apaixonar, mano Isso, não sei porra Eu não curto Eu não curto Mano, eu não curto Mano, eu não curto Bom, né Eu fiz o que eu acho que é Professora, minha fé, cadê tu? Oi, eu aqui, amor Eu tô com a garganta doendo Vixe Ai, pronto Pronto, posso baixar mais? Eu tô na sexta, né? Hoje tá um dia preguiçoso, né? Segunda-feira é um dia preguiçoso É Quando chove, o clima muda Eu tenho uma transmissãozinha e pronto E pra levantar, professora? Eu acordei cinco minutos antes de começar Eu acordei 55, né? Porque tem que aproveitar, né? É Alguém tá atrasado, tá na terceira Ninguém fala também Como é que... Pois é É, professora, ninguém fala Pois é, eu quero saber Aí eu vou passando Porque só quem tá falando Professor, tá com a senhora ver o chat Tipo... Só Nicole Nicole que tá falando Guilherme, Giovana Leonardo também, às vezes Senhor, eu já fiz a sexta José, você tá falando Já fez a sexta Pedro, tá calado também Não fala nada O Leandro vai falar nesse instante Maria, você não falou tia Tia, certo Mas ela não falou mais Eu fiz até a quinta Já tô na sexta Pronto, tá certo Já tá na sexta Voltei E hoje eu sou Minha irmã Tá em casa da minha mãe E ela tá com a preguiça de estudar Hoje E faltou Ah, quer dizer que quem tá só é Vitória, é? Eu acho que sim Provavelmente Só Vitória, né? Então vou botar a foto em Helena Olha aqui Olha que... Olha que mais mãe, né? Gente Desculpa Ah, então só é Helena Só é Helena Ah, Vitória passou Ai, então eu vou botar a foto em Vitória Então eu vou botar a foto em Vitória Ai, eu nem Vou botar a outra irmã Repara Não é não Nossa Vou botar a foto na outra, então Já sei Minha mãe era assim, professora Com minha tia Tá certa Ela tá certa Tá sendo justa Gente, eu achei O professor não vai ficar aqui Falar, gente Mas ela é justa Ela é honesta Ela falou Tá mesmo Ô, professora Fala na cara dura Às vezes minha mãe Tipo assim Fugia da escola, né? Porque aí Não fugia Ela tinha asma, né? Professora, acerta Eu acho que lá no hospital Acerta Todo dia lá no hospital O professor acredita que a minha tia Fazia o dever dela E o dever da minha tia mesmo Olha só Aí quando minha tia faltava Minha mãe não fazia nada Nenhum dela Nenhum da minha tia Mas ela era lá Sua mãe era nota 10 de João Helena tá certa E minha tia toda besta fazendo E a mãe dela Que ela tá dormindo Tá dormindo Com preguiça de estudar E ela tá sozinha Depois ela pega o dela O dia mais Eu falo 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 Então falta Nenhum da minha tia Ela até Eu falo Ela tava fazendo Alguma coisa importante E eu dormi Não, então Eu também, né? Eu esperava Eu esperava Alguma coisa mais emocionante Aí não Eu pensei que ia ser no médico Sei lá É, alguma coisa assim Nenhum da minha tia Porque ele tá com preguiça Pois amanhã eu vou dizer Como ele tá com preguiça Deixa eu estudar Tia, peraí Qual é a pessoa que acorda Às sete da manhã Mas eu sei que ia ser A mesma coisa presencial, sabe? É Sei lá, professora Se fosse presencial Não ia, né? Não, eu ia, né? Claro Você Professora Aliás, presencial é melhor Não, não tô supondo Isso aí é verdade Quando voltar presencial Voltem também Nós vamos estudar Tomar vacina Certo? Os professores Será muito difícil voltar Todos os professores Vão tomar vacina E aí vocês também Vão estar protegidos Mas eu não sei não Vim, professora Se eu vou voltar presencial E é? É Eu tenho vergonha, sabe? Vergonha de quê? Eu não sei qual é o milagre Que eu tô falando aqui com vocês Não sei qual é o milagre Eu também não sei Eu sou muito vergonhoso, professora Mas muito mesmo Sim, mas se não tivesse A pandemia nem nada Vocês não iam voltar Não iam dar aula Eu ia, né? Eu ia estar na minha escola antiga ainda, professora Eu também, né? Oxe, por quê? Ah, não Porque ela tem mais amigos, sei lá Eu não consigo viver sem João Guilherme, cara Eu tô falando lá Mas do lado da minha irmã Nas 10, professora E aí de repente A irmã da menina acorda Ai, que sonho Ai, que sonho Ai, 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 ai Que soltar, meu filho Você não durma? Às vezes meu alarme nem toca Eu durmo até 11 horas E só eu hoje Olha lá Como o Nicole hoje tá falando aí Talvez eu goste assim Né, Nicole? Ô, professora É Nicole e a menina Que tem que apresentar aquele texto lá Olha, você deixa Bia Que Bia já tá invocada É Bia Deixa ela Ô, professora E aquele Como é o nome mesmo? Texta-feira da Brasileira Aquele livro que a senhora falou Que era pra fazer Pois é Não, cordel Ninguém fez, né? Eu sim não Ainda não, né? Professora Eu apresentei até no dia Ai, ai Ô, mentira Ô, louco Quer que eu pegue aqui meu caderno Pra ler de novo? O que a senhora é oitava Oitava Quem tá na quinta Posso baixar? Racista Beleza Falou Calma, professora Tô na letra Peda a sexta Peda a sexta não Vou deixar aqui na sexta Ah, então deixa lá Eu aproveito e Vejo aqui os babados do celular Ela quer descansar Não, professora Deixa ela descansar, não Eu vou ler pra Nicole Meu texto Me chamou de mentiroso Não, querido Não precisa ler, não Ah, professora E quando eu escrevo a Bíblia Foi quanto? Foi na sexta Antepassada? Foi no quê? Que lá escreveu a Bíblia Porque ali não era um texto Não, ali era uma Bíblia Foi sexta A Bíblia não chega nem perto Daquilo ali, amiga Eu sei, amiga A Bíblia tem mais de um milhão De letras e palavras Então A Bíblia é um livro escrito por 40 autores Olha, meu Já já vai filosofar de novo Deixa ele lá É, é daquela A Bíblia é formada por 40 autores Que tem um milhão de páginas Que tem outros 57 bilhões de folhas Sai um negócio que eu não sei Eu não sei quantas páginas a Bíblia tem Depende da Bíblia Eu acho Bíblia católica tem mais livro que a Bíblia evangélica Hoje tem pouca pessoa, né, professora? Faltou Giovana e João Pedro Os dois que falavam mais Tipo assim, vamos supor que falam, né? Só vai responder quem hoje Eu Me chamou de mudo Não Ou você não tá presente Tô falando quem faltou A professora Porque a senhora desligou a câmera Pra vocês não gastarem a beleza dela Não Eu gosto de ficar vendo a professora Não tá desligada não, pô Ela só não tá Na câmera Que joio, meu Oi, gente João, você tá Você tá Você tá mais bonito Ô, João, você tá mais bonito hoje Tô Tô linda hoje Vai te falar Como será que são meus olhos? De repente Eu lá com o cabelo Desempiteado Cara de sono Com o rosto Cadendo do lado O cara tá tendo aula de português E fala Desempiteado Ah, sabe Que foi meme, né? Pelo amor de Deus Cabelo desencorolado Às vezes A gente tem que Se olhar no espelho E falar Eu sou feia Eu ia falar Mas tem que ser Igual Que o senhor Ronaldo Nós tem que Se olhar no espelho E falar Tô linda A professora Assume do nada A gente tá com saudade Aí vai lá na casa dela Não, é porque É pra ela Botar no negócio Na TV mesmo Mas é bom Que a gente descansa Né, pessoal? Né, pessoal Ô, João Seu cabelo é preto Ou é branco? Cabelo é branco Pra platinado É, vem já Oi Oxe, nada Dá pra fazer com a outra Mas só porque Cabelo platinado Que tem que ser Que é velho, é? Oxe Vé que tem cabelo preto E aí? É, e aí? Aí, aí, viu? Meu bisavô também Meu bisavô tem cabelo preto Gente, aqui no Instagram Só tem coisa de Só porque é falsificado Não deixa de ser preto Né, mas eu tenho Kevin, mano Instagram Não gostei Pois triste Inspiração pra muita gente Ele, é? Claro, não é pra ser Rei do funk Ei É aí, acostumada Agora, falando a verdade Pra onde vocês acham Que o Kevin foi? Pro céu Pra onde iria? Ah, por que pro céu? Me diz O que é que tu fez de bom? Ah, ajudou várias pessoas Que estavam passando fome Nessa cidade, ué Olha E aí? Talvez Isso é uma coisa ruim É uma coisa boa, né? É boa Então Só que você parar pra pensar Né? Ok Tá fazendo, Sarah Mas se você parar pra pensar Não Não, a professora voltou Qual é agora? Eu te dei Oi Ô professora, eu tenho uma dúvida Diga, amor Se você for parar pra pensar Você vai parar pensado? Não Nossa Palmas, viu? Nossa Hoje aqui no grupo Deixa eu começar Hoje aqui no grupo Reparem Se a gente ficar calada Porque a gente fica falando Porque você reclama Não entende Mas vocês estão falando Falando sobre o que? Não tá falando sobre crase Tá falando sobre o que? É Era reflexão, professora Ah, sei Ô Léo E a gente não tá falando Sobre o dever? Claro Olha, Nicole No dia que eu estiver explicando aqui Eu vou perguntar Nicole Não Como ela está falando Eu vou falar Nicole Não é pra falar Tô gostando É João Guilherme Que fala sempre Ah, tá Leandro Isso Sarah tá Sarah tá fazendo Tá no qual questão, Sarah? Ela Se o povo está é mútuo, professora Olha aí Professora Parece que No meio dele Só tem vídeo Não tem o microfone Não Só tem vídeo Os três pontinhos A mão E sai da chamada Porque meu amigo Sarah tá fazendo Olha aí Sarah tá fazendo Professora Oitava Oitava Ela falou Oitava Certo Então vou baixando Viu? Não sei Quem está aqui É Helena Porque Vitória Já votei Falta em Vitória Ô tia João Guilherme Disse que você Tá muito bonita Hoje É você É você que fala É ele É ele que diz Ele que fez Tirando onda Eu já sei É que eu sou Garanteador Galanteador Eu nunca Eu gosto de fazer As pessoas felizes Ah Então não É mentira Professora É Professora Mas esses meninos Fazer TV Pelo amor de Deus Mas eu Não preciso Ele falar não Não preciso Ele falar Ele falar não Mas eu sou mesmo Tá vendo Tá vendo Autoestima alta Ela A senhora Ok professora Eu tô perdida Eu sou meio alegre Calma Vamos Fazer a equidade Olha professora Meu Deus Tu não vai Que eu reparei Nossa Sua risada É muito É muito Diferente João É muito Estranho Diga aí Nossa Mas é bom Cara Porque com a sua risada Você faz as outras Pessoas irem também Entendeu É bem isso Imagina o idoso A gente rir da risada dele É Gente Vamos Vamos parar de conversar Vamos fazer atividades Vamos fazer atividades E o papo Tá tão bom Professora Você tá Tá ligada Professora Faltar 10 minutos Praticamente Pra acabar a aula Sim Deu Não acabou A gente conversou Professora É 50 minutos Professora Que a gente teve Isso Em 50 minutos De aula Eu garanto Eu garanto Eu garanto Que 50 Oi 49 minutos Foi só de conversa É Você tem Eu tenho Eu tenho certeza Aquilo Um minuto Foi de chamada Se fosse sala de aula Eu ia botar João Guilherme Toda hora Pra fora É Bem isso mesmo Já ia falar Não Não sou presencial Mas não Porque você conversar Muito Aí eu ia botar É isso Professor Eu tô com sua calma Não falo nada Na sala de aula Não Se ela aqui Professor Tá falando aqui Imagina a sala Não Tô falando aqui Porque aqui Não é presencial Aqui eu conheço Não Eu também Acho que presencial Não vou falar nada Não Porque eu sou Da catena Porque eu sou dessas Eu sei Tá bom Deixa eu voltar Professora Será que me conhece? Pois é Deixa eu voltar Professora Deixa eu perguntar Deixe ela Meu comportamento Vou perguntar Quando eu me encontrar Com ela É a vontade Deixe ela Professora Era toda hora Era me botar Pra fora de aula Tá vendo? Mas não Porque eu conversava Léo sabe Quando passa Ele foi dois meses Na escola E não conheci nada Praticamente Não Professora Você estava na aula de escola? Oi? Eu estudava onde? Eu estudava? Sim Ou você estava lá Na escola Eu acho que se tivesse A aula presencial Eu e o João Guilherme Seria Mas nem quando Vocês seriam Os piores Da sala Nicole nunca saiu não Eu não Eu nem falava Direito lá Ah, era Nem falava direito Mas não Nem falava Nem lá Nem aqui Agora você está começando É, então Agora que estou começando Graças a Deus Né, Nicole Vamos fazer Então, né Acabou Tá na Tá na 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 Tô 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 na Professora, bota em nada Pelo amor de Jesus Tá Na Da Oitava Então Sim Deixa eu fazer Uma hora Uma hora Assume Uma hora Aparece Tô na Já deu Já deu Já três horas aqui Já deu Agora Para responder É toda Acabou? Não Quarta-feira, viu? Ok Quarta-feira o quê? Pronto Essa atividade Ah, viu Aí, aí Professora, não fiz Não fiz É, não fiz Porque não deu tempo Professora, saí Não, já tá Hoje, amanhã Até quarta Dá tempo de fazer Amanhã é fácil É, não Vou fazer hoje Professora Tá, tá livre Logo O problema Que eu tive No CEP Era porque Eu ficava Fazendo graça E quando eu falava Sério O professor Não acreditava Tá vendo? Aí Porque você Justamente Porque você é palhaço Professora Uma vez Eu passei mal E tipo assim Como Como eu era Entre aspas Assim Danada Porque eu fazia Um monte de De gracinha Aí A Tia Sheila Pensou Que eu tava Fazendo graça E realmente Eu tava passando Mal Professora Tá vendo? Aí ninguém Botou Fé Não Cheguei em casa Professora Quase desmaiando Sério É a história Da Ovelha É a história Da Ovelha Mentirosa É Bem isso Como foi? Jô Guilherme Sendo Mascarado Professora Por que não tem Uma pista Dispulsada Chamada Pra mim? Como é? Tem sim A professora Tem sim Direito Tem Coisa É Desbloquear A pessoa? Sim Tira A pessoa Da sala Da aqui Isso Tem Nossa Tomou parar De falar Um pouquinho Eu quero Na hora Que eu estiver Dando aula Eu vou perguntar Sempre vou Perguntar Seu nome Agora Nicole Como você Tá Ela Tá Ela Tá No Tico Teco Professora Sempre Agora Você Tá Participando Tá Falando Agora Sempre Você Vai Participar De todas As Aulas É Isso Tirar Um pouquinho A vergonha É Isso Com certeza Eu Me arrependo Demais De raspar Meu cabelo Inteiro Eu nem vi Deixa eu ver Gente Não 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 Professor Você Você Deixa eu ver Pra que você Foi falar Deixa eu ver Abra aí Assim De repente Me deu uma vontade De Ei A gente promete Que a gente Não vai rir Ah Você não vai rir Você não vai rir Abre aí Por favor Não Um segundo Vai Abriu Vai Joguilera Tô esperando aqui Não 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 Tá O jogo Ele é minha Falha demais Isso Falha Né É Peraí Sara Sara Acabou Sara É Eu tiro Eu quero que eu faço a décima Calma aí Professora Não era Não era até a décima primeira É a décima primeira Helena Nossa Então fico na lada aí Gente Vamos fazer Cuidado Por favor Não era até a décima 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 Parabéns pra você Eu ainda tô na nua Batei um sono agora Professora Olha O calor Junto também Eu tô filmando aqui no meu quarto Tirar a roupa aqui Tudo bem Né? É isso mesmo Comigo Professora Como é que você A senhora tá tão bonita Ô professora Tem tipo Tem número de fotos Pra reprovar? Não, né? Eu acho que não Tem 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 sim Quantas? Tem? Assim, tem de primeiro semestre Tem de segundo, viu? São poucas Ah, sim São poucas Sem querer falar nada É, já tô falando, é claro Fabrício Tá perdendo E o meu professor Eu não sei o que tá acontecendo Vou procurar saber Fabrício Gente Ele tá estudando aqui No sexto ano Quê? Quem falou? Não, tá sexto ano Tá agora Tá aqui com vocês Não, ele já entrou Numa sala do sexto ano Isso eu fiquei sabendo Mas eu não sabia Que ele tava estudando No sexto não Eu acho que ele passou Só que ele não tá estudando não Eu acho Décima Primeira Vixe, eu acho que não é tão tempo Não vou terminar Professora, a senhora tá tão bonita Como sempre Não vai terminar, não? Ai, meu Deus Esse João Guilherme, viu? Tá vendo, professora? Não posso nem elogiar a senhora Tá vendo? Pode Tá difícil a vida Aqui na Terra Eita, nós Que susto Que susto Pois não, eu quero alguém Perdendo, professora Eu juro pra vocês Não tô brincando Guilherme Guilherme, vamos acabar Guilherme Guilherme, vamos acabar Porque já tá acabando a aula E você tá aqui só falando Vamos Chegue Eu já acabei ativindade já Tá? Pronto Professor, acabei Acabei Nicole Quem foi que mais acabou Acabou? Diga aí que foi que acabou O resto não fala nada Deixa eu ver Nicole Acabei Acabou também Oi? Sarah acabou Léo acabou Acho que eu tenho Quem não tem essa atividade Que tem esse conteúdo Certo? Mande o oi pro meu e-mail Que eu tô Acabando a aula agora E tô enviando pra vocês Certo? Ok Já estou enviando Depois O professor Ela não enviou Porque não mandou Então estou agora Tô enviando Agora vou enviar pra vocês Tá bom? Deixa eu ver o meu e-mail aqui Calma, eu tenho que ver o meu e-mail primeiro Que eu não sei O professor Eu não tenho seu e-mail não Vou colocar aqui o meu e-mail de novo Certo? Dá pra décima vez Certo? Vou até tirar foto Senão Eu vou me esquecer Eita Pronto Professor Pra eu te mandar Eu mandei o meu e-mail Não, você manda o oi pra mim Jean Guilherme Certo? Tá bom Então tchau Até quarta-feira Tchau 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 Tchau, 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 gente Tchau, Sarah Tchau Tomar um banho agora Calo da gorda Tchau